Fala galera do canal Sol e Mar Pesca, tudo bem com vocês? Então galera, eu havia gravado um vídeo de uma pescaria lá na praia do Clube Médio Mangaratiba, aí essa pescaria foi no domingo e eu cheguei a editar esse vídeo, deu 18 minutos de vídeo, aí nesse vídeo eu mostrei a trilha, o caminho até a praia, aí eu mostrei a nossa pescaria, os peixes que saíram, saíram até peixes bons, aí filmei a paisagem, como eu gosto de mostrar pra vocês, a paisagem, o local, mas depois que eu acabei de editar o vídeo, infelizmente o meu celular deu um apagão e eu perdi todo o conteúdo que eu havia editado. Então assim, para não deixar vocês sem vídeo durante essa semana, vou mostrar pra vocês algumas fotos do local que eu fui, alguns peixes que saíram e vou mostrar pra vocês um tutorial do chicote que eu usei, porque no dia estava saindo muito baiacu, estava sendo bastante baiacu e estavam comendo muito anzol, estava voltando o chicote com a pernada sem anzol. Então vou mostrar pra vocês aqui o material que eu usei lá e eu consegui pegar uns dois baiacus grandes de bom tamanho, né? Então eu vou estar aqui mostrando pra vocês, né? Pra não ficar aí a semana sem vídeo. Infelizmente o vídeo da pescaria eu não poderia mostrar porque eu perdi, né? O celular deu um problema na memória, mas futuramente, se Deus quiser, estar ali providenciando o outro. Então, acompanha aí, tá? Vou mostrar pra vocês aí como é que é esse chicote. Então galera, quando eu estava lá pescando, eu estava com um chicote desse, chicote padrão com engate rápido. Tá vendo? Ele tem esse chicote que eu mesmo faço, ele tem esse de torcedorzinho aqui, ó, no meio dele. Tá vendo o chicote? Tem dois de torcedores. Esse é o chicote padrão que eu uso em praia. Esse chicote de engate rápido, a pernada geralmente, ela é encaixada depois, depois que se monta o chicote. Nesse padrão aqui, ó. Geralmente eu faço assim, eu deixo uma bolinha, tá vendo? Eu boto um nozinho com uma bolinha, e essa bolinha eu encaixo aqui dentro. Ó, só puxar, faz o barulhinho, aqui ó. Tá conectado, tá vendo? Chicote com engate rápido. Engate rápido nada mais é do que isso. Aí o outro chicote, ó, a outra pernada, eu deixei pronta aqui já, ó. Aqui a outra pernada. Essa aqui é uma linha 050, com o ZOL Maruzego 16. Com o ZOL Maruzego 16. Aqui, ó. Aí isso aqui é o mesmo esquema. Boto por dentro aqui. Ó, depois que passar por dentro, é só puxar, encaixou. Tá vendo? Ele faz esse teczinho. Então eu estava pescando com esse chicote aqui. Esse chicote, tá vendo? Eu estava com esse chicote. Mas o que acontece? Na hora que eu fui recolher, na hora que eu fui recolher, ele voltou assim. O chicote voltou sem o anzol. Tá vendo? Voltou sem o anzol. Se voltou sem o anzol, uma certeza eu tenho. O Baiacuco meu. Entendeu? A linha veio toda ruída. Então, o que acontece se você estiver pescando com esse chicote aqui, de engate rápido? Você só vai tirar a parte que o Baiacuco comeu. Certo? Eu sempre levo na minha mala um rolinho desse aqui. Tá vendo? Um rolinho de cabo de aço especial para pesca. Esse aqui é um aço 070. Isso aqui é o que eu mais uso. 070. Isso aqui é específico para Baiacuco. Certo? Você vai cortar mais ou menos uns 30 centímetros. É bom ter um alicate desse. Como eu mostrei no outro vídeo. É algo que você vai usar. Entendeu? É algo muito necessário você ter na sua bolsa. Na sua mala de pesca. Então você corta mais ou menos aqui uns 30 centímetros. Tá? Ó. Vai cortar uns 30 centímetros. Certo? Como é que você vai fazer agora? Primeiro você coloca uma anilha. Geralmente vem. Ó. Vem o... Na casa de pesca. Você compra o aço. E já vem um saquinho de anilha. Tá vendo? Já vem tudo junto. Então o que é que você faz? Primeiro você coloca a anilha. Ó. Coloca aqui a anilha. E aqui. Estou usando um anzol chinu. Ó. Anzol chinu. Isso aqui é o número 6. Começa sempre. Na hora de empatar um anzol. Da frente do anzol pra trás. Olha aqui. O esquema é isso aqui. Você pode colocar... Duas anilhas. Acho que eu preciso falar isso pra vocês. Duas anilhas. Você vai entender porquê. Ó. Coloca o anzol. Só vai dobrar aqui agora. O baiacu, na hora que ele pega, ele pode pegar tanto no anzol quanto no cabo de aço. E se for um baiacu grande, se pegar no cabo de aço sozinho, se não tiver dobrado, ele pode levar seu cabo de aço, levar seu anzol e você perder seu material. Então aqui, ó. Tá vendo? O cabo de aço fica dobrado. Aí você fecha aqui. Ó. Só fechar o anzol. Ó. Pra ficar assim, ó. Tá vendo? Aí que você pega o alicate de bico. Que também eu falei no outro vídeo. Que é bom você ter na sua mala. E você somente aperta aqui, ó. Somente aperta. Aperta bem. O baiacu não fugir. Certo? Ó. Tá nesse esquema aqui, ó. Essa aqui é a sua pernada com cabo de aço pra baiacu. Esse aqui é um anzol super reforçado. É um anzol chinu. O anzol chinu número 6. Eu uso muito esse anzol pra baiacu. É um anzol muito forte. É um anzol bem robusto. Então está pronta aqui a pernada. E o que é que eu faço agora pra conectar aqui no engate rápido? Ó. Vamos fazer agora um esquema pra encaixar ele aqui, ó. Aqui. Tá vendo? Então, o esquema também é simples. É aqui, galera. Eu boto uma miçanguinha bem pequenininha. Tá vendo? Essa miçanguinha, ela vende em saquinhos assim, ó. Por causa de fé. Ela é bem pequenininha mesmo. Tá vendo? Bem pequenininha. Pode não dar pra ver. Aí você bota uma miçanguinha dessa. Tá vendo? Você bota uma anilha. Uma anilhazinha. E aqui você vai somente fazer um lacinho. Com uma anilha. Ó. Um lacinho assim, ó. Tá vendo? Fiz o lacinho. Vai empurrar ela pra frente pra acabar de fechar esse laço. Aqui, ó. Ó. Tá nesse esquema. Bem fechadinho. Ficou fechadinho? Você vem aqui e aperta o palicate. Tá vendo? Aperta o palicate. Isso aqui é material que é bom sempre você ter na sua caixa de ferramenta. Então aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Tá aqui a parte de trás onde vai encaixar. Tá aqui o anzol. Com a ponta dobrada. E aqui, aquele chicote que você perdeu. Aquele chicote que você perdeu o seu... A sua pernada. Certo? Você só vai passar por dentro aqui. Ó. Vai passar por dentro. E vai fazer a mesma coisa que fiz no outro. Vai só puxar e encaixar. Pronto. Já está encaixado o seu chicote aqui pra baiacu. Aqui, ó. A linha principal. É uma linha 0,60. Aqui tem um distorcedor. Que é onde vai entrar na sua linha principal. Na linha que vem do... Na linha que vem da sua carretilha. Que vem do seu molinete. Certo? Aqui vem a primeira pernada. Você perdeu essa pernada. E botou um cabo de aço pra baiacu. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem o seu girador. De engate rápido. E aqui a continuação da sua pernada. Tá vendo? E aqui ainda está a sua pernada normal com nylon. Ok? Se você quiser trocar também esse nylon aqui. Por uma ou outra de aço. Porque baiacu, se ele tiver que comer, ele vai comer os dois anzóis. Você troca também. Mas aí você já sabe como é que faz. Tá vendo? Numa emergência aí. Você está na praia. Não dá tempo de fazer um chicote pra baiacu. Então você troca somente a pernada. Após essa pernada aqui. A continuação do chicote. Tá aqui, ó. Um distorcedorzinho com um chumbo. Geralmente eu uso esse chumbinho pirâmide aqui, ó. Chumbinho muito bom. Aí, ó. Só encaixar aqui o seu chumbo. E está pronto o seu chicote. Chicote com gerador. Tá vendo? Chicote com gerador. Com pernada de aço. Pra baiacu. Tá pronto aqui. Tá vendo? Chicotezinho bem rápido. Bem simples. Tá vendo? Porque às vezes você está numa emergência aí. Na praia. Baiacu come o seu material. Você está perdendo o zol. Está perdendo o material. Não sabe o que fazer. Então tenha sempre na sua mala. Eu sempre deixo. Uns pedacinhos assim, ó. De 30 centímetros. Já cortado. Aí eu faço o quê? Deixo enroladinho. Eu já deixo assim no esquema já. Dentro da mala. Já deixo enroladinho. Eu deixo assim, ó. Já fica na mala. Por quê? Se precisar, você tem. E deixo um pedaço maior de 70 centímetros. Sempre deixo também. Porque se tiver que fazer um chicote completo pra baiacu, dá pra fazer um chicote completo com esse aqui de 70 centímetros. Depois eu faço um vídeo aí mostrando como se faz somente esse chicote só com aço. Ele com a pernada principal. O chicote todo de aço e as pernadinhas tudo de aço. Depois eu mostro aí no próximo vídeo aí. Ok, galera? Aí sempre tenha na sua mala esse anzol que eu mostrei aqui. O anzol chinô. Esse anzol chinô é um anzol muito bom pra baiacu. Um anzol grosso, bem resistente. Ó. Ele é bem resistente. Fisgador. Anzol bom, tá? Pra baiacu. É muito bom. Distorcedorzinho. Distorcedor padrão. Tá? Distorcedor. É... Esse aqui é bem resistente também. Esse aqui suporta mais de 20 quilos. Bastante coisa. E geralmente o saquinho de anilhas já vende junto com o cabo de aço que você compra lá na casa de pesca. Ok, galera? Fique com essa dica aí. Caso você passe a perda, então já sabe o que fazer. Valeu? Vou mostrar pra vocês aí. as fotos dos peixes que eu peguei. Valeu? Olha aí o Daniel nas ações aí, ó. Pode ser o primeiro peixinho do dia. Garoto sortudo. Vai, puxa devagar. Trabalha o peixe. Vai andando. Vai andando pra beira da praia aqui. Vai andando. Devagarzinho. Isso. Vai recolhendo. Isso. Aí tá bom. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Amigo papico aí na briga aí com o gigante. Vamos ver o que vai sair aí, ó. A gente tá brigando. Pontinha da Vale Vergada. A briga tá boa. Vamos ver o que sai aí. Tá nos trabalhos. Vamos ver o que sai. Parece ser peixe bom. Como é que o bichinho briga? Tá vindo ali, ó. Ah, é uma tartaruga. É uma tartaruga. É uma tartaruga. É uma tartaruga. É uma tartaruga.